Oi, tudo bem? Olha, eu aqui de volta. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você no aplicativo MyHeineken a primeira coisa que eu vi a respeito de acelerador. Hoje eles estão com um acelerador, porque é jogo, é dia de jogo, então já deu para entender, né? Dia de jogo tem evento, imagina na final, gente. E também eu vou cadastrar um cupom aqui para vocês verem como funciona. Olha, eu já cadastrei um cupom aqui, ó, mas ele está ainda dando como pendente, tá? Vamos ver aqui como funciona. É, não atualizou nos meus pontos, só os de indicação. Olha como eu faço junta pontos, gente. Ontem eu juntei 89 pontos no primeiro dia que eu consegui. Então agora eu vou cadastrar o meu cupom, porque eu comprei hoje em dois lugares diferentes, porque também tem um bust, né? Um bust. Quando você compra e Heineken três vezes na semana, você pode ser, você vai ganhar mais dez pontos. Olha que legal, se você cadastrar três cupons em uma semana, você ganha dez pontos. Então hoje mais cedo eu comprei uma Heineken, fui agora no mercado, comprei mais duas, né? Fiz mais uma compra de Heineken e fui agora à noite numa padaria e também comprei mais uma Heineken. Então eu vou cadastrar os cupons para vocês verem. Então eu vou vir aqui em cadastrar cupom, vou colocar o nome da loja, o CNPJ, o CNPJ ele já reconhece automaticamente, tá? Tem que tirar a foto. Eu só não vou passar essa parte aqui, porque são dados sensíveis, né? Tem o meu CPF no CNPJ, no cupom. Então eu vou pular essa parte aqui, vou pegar depois a parte do cupom. Aqui, ó, eu comprei duas cervejas, tá? Pequenas no supermercado. Então eu tô colocando aqui. Aí, só isso dessa nota fiscal. Então confirma. Aqui tá o número da nota fiscal, onde eu comprei. E doze pontos. Cadastrar. Cadastro novo. Aprecie com moderação. Já tenho outro cadastro. Agora eu vou inserir a foto do outro cupom que eu comprei. Eu cadastrei lá naquela outra tela. E agora eu vou escolher a cerveja que eu comprei. Que no caso, também foi uma Heineken Long Neck de 330 ml. E eu paguei nessa Heineken, gente, R$ 9,90. Que era o preço de uma de R$ 600 no mercado. e adicionar. Ai, não, né? Tinha zero. Ih, que burra. É um. Vai um. O aplicativo ainda tá em teste, né, gente? Aí, confirma. Aí tá aqui, onde que eu comprei. Cadastrar mais doze pontos. pontos pronto cadastrei os meus cupons de hoje se você gostou desse vídeo deixe seu comentário ah não antes disso vamos para lá para minha área para ver se já caiu né atualizar aqui ó tem esses três cupons aqui que estão pendentes Nossa que estranho a data da compra tá um dia menos eu coloquei certinho lá data de ontem de hoje hoje é dia 28 né vamos ver agora como que eles vão me cuidar os meus pontos tô ansiosa para saber ver aqui meus pontos é não caiu nada ainda tá bom um beijo um abraço não esquece de deixar seu comentário também tchau